em paciência no quinto boxe de mexicana da atenção da partida para o oitavo e penúltimo páreo tomando a ponta parábola tem pequena vantagem avança junto aos pau do Ranova Ranova avança e mais por fora realidade Ranova tem pequena vantagem realidade em segundo e terceiro parábola em quarto Mademoiselle Carol Sofriada vai se atrasando para a quinta colocação forçou mel com pimenta tomou a quarta em sexto mexicana sétima ligeira oitava atua a Rayabou na última colocação Elizabeth um cruzamento da seta dos sete cento de Ranova tem pequena vantagem realidade em segundo piloto dá uma sacadinha para trás em terceiro mel com pimenta em quarto parábola com Toro da Crova chegada entram pela reta final Ranova tem pequena vantagem realidade botou do lado luto emparelhadas cabeça a cabeça realidade Ranova Ranova por dentro realidade por fora emparelhadas cabeça a cabeça mel com pimenta vai se apresentando em terceira mel com pimenta avança por fora lá por dentro realidade mel com pimenta vai dominando e a Rayabou inicia a boa tropelada tomou a terceira avança por fora tenta a segunda mel com pimenta e Rayabou voando baixo ligeira tomou a terceira mel com pimenta e a ponteira Rayabou na dupla cruza uma faixa final terceiro voando ligeira depois de realidade Ranova Elizabeth Mademoiselle Carol até mexicana vamos aguardar o plagaio Obrigado.